Nossa, o Frank West level 1, duas barras, 70% da... Opa! É certo. Ô louco! Now we talking. Mandou bem demais esse agarrão. O Doom tomando no próprio remédio. O Doom gosta de agarrar-se na caruda né, que vai com a tombo tudo. Que isso? Ô louco! Level 3. Uh, 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 uh. Smile. Ô louco! Vai, vai, vai! 3 mano! Nike ganha cara! Nike ganha velho! Obrigado senhor! É muita hype cara! Esse cara é o melhor velho! É o Doom mano! Prometo! Mano, na moral! Queria agradecer a toda a academia por esse prêmio aí. Queria agradecer a minha mãe. Meu pai que tá online aí ó. Tá aí que tá chorando velho! Na moral! Que jogo mano! Mano! Eu tô muito jogando cara! Jogando! Eu tô muito jogando cara! Jogando! Eu tô muito jogando cara! Eu tô muito jogando mano! Na moral! Jogando! Jogando no Xbox ta! Não é! Ele joga no play! Nike vem aqui carai! Na moral mano! Na moral! Na moral! Tava querendo muito velho! Na moral! Tava querendo muito velho! Na moral! Na moral! Eu tô muito nervoso! Não foi difícil! Não foi difícil! Não foi difícil! Eu tô muito nervoso! Não foi difícil! Não mano! Mas mano! Eu consegui estudar o jogo dele cara! Caraca velho! Enxergou o jogo do boneco velho! Mano! Você neutralizou os bonecos dele tudo cara! Parabéns velho! Na moral! Parabéns! É sério mesmo! Valeu aí pessoal mano! Valeu! Caraca! Galera toda aí mano! Torcendo pra você que seu time é legal! Vai com aprovando! Foi fácil pessoal! É que eu tô com muita emoção! Foi mal! Muita emoção mano! Muito bom! Valeu pessoal aí mano! Torceu pra mim! Caraca galera! Da hora! Valeu aí! Caraca! Parabéns aí! Continua na Winners! Prometo! Continua na Winners aí! Naí! Que emocionado! Prometo! Que virada! Cara! Na boa! Foi muito bom! Aí!